Olá meus amores, o vlog Vida Nova aos 60 hoje está trazendo uma receita para você com a semente do melão quem assistiu este vídeo aqui, lembre que eu falei para não jogar a semente de melão fora para colocar para secar e eu coloquei na tábua, deixei passar agora 3 dias e depois de 3 dias que ela está bem seca vou fazer duas receitas dela, mas antes de fazer as duas receitas eu quero falar sobre os benefícios dessa semente da semente de melão, eu comecei a usar a semente de melão para poder emagrecer a semente de melão ajuda na digestão, elimina os vermes, elimina os gases, desincha o corpo é ótimo para a pele, é ótimo para o cabelo, também combate, mata células cancerígenas também ajuda na manutenção dos ossos, é diurética, combate infecções urinárias, doenças hepáticas, hemorróidas também abaixa a glicose, abaixa o mal colesterol, é ótimo para a pressão arterial, hipertensão além de fortalecer os ossos, também fortalece os dentes por ela ser antioxidante, ela também combate inflamações no corpo com isso acaba com as suas dores, porque desinflama o seu corpo nós vamos fazer agora a receita e no decorrer do vídeo eu vou falando para você mais alguma coisa que eu for lembrando aqui dos benefícios dessa semente vamos começar então pela farinha, vou te ensinar a fazer a farinha da semente vou te ensinar como você vai comer a farinha e vou ensinar também a fazer o leite da semente e vou te dar algumas sugestões para você tomar esse leite da semente de melão vou trazer a câmera aqui mais para pertinho para você me acompanhar passo a passo primeiro eu vou colocar as sementes em um bote seco, porque ela está sequinha eu coloquei essa semente secada na sombra dentro da minha cozinha minha cozinha é bem ventilada, coloque secada em uma área ventilada não coloque no sol, não coloque no fogo, nem no forno para você ter todos os benefícios dessa semente você tem que deixar secada naturalmente eu já vi algumas pessoas perguntando sobre os queijos que a gente coloca assim por causa de bichos, insetos bom, aqui comigo eu não tenho esse problema porque geralmente a gente todo ano manda detetizar o apartamento então não tem esse problema, mas quando eu não tinha esse recurso aí eu fazia assim, nós tínhamos um ventilador de teto na cozinha e durante a noite eu deixava o ventilador ligado assim bem fraquinho porque eu sei que os insetos não gostam de vento de ventiladores e tão barulho incomoda e não surgem e também sempre na minha cozinha tinha duas lâmpadas uma mais forte para me lidar no dia a dia e uma fraquinha, que antigamente era 40 volts e eu deixava acesa de noite, essa de 40 e o ventilador ligado fraquinho então tanto com a claridade como com o ventilador, geralmente não parece inseto é o jeito que eu tenho para secar os queijos destampados então era assim que fazíamos agora não tem essa necessidade porque a detetização por um ano ela vai, os insetos não aparecem então se você tem essa dificuldade por insetos dá aí uma sugestão, deixa uma louca da fraquinha na cozinha e o ventilador de teto ligado fraquinho, tá bom? isso vai ajudar você agora se não tiver jeito mesmo que pareceu, coloca então um pano fininho durante a noite e durante o dia você tira este pano, ok? vou trazer a câmera aqui para perto agora para você começar a me acompanhar, tá bom? primeiro vou ensinar a fazer a farinha observa que esse liquidificador é velhinho e bem fraquinho mas mesmo assim bate muito bem a semente, tá bom? dá para mim usar o suficiente então se você tem um liquidificador desse, você pode usar normalmente bom, vamos fazer a farinha, eu só estou fazendo a farinha das sementes de um melão, tá? então estou fazendo a medida hoje, a semente de um melão você pode fazer na quantidade que você quiser de quantos melões você tirar a semente você pode usar eu estou fazendo de um melão só mesmo para te ensinar como eu faço no meu dia a dia deixei bater por 4 minutos, tá? cortei para o vídeo não ficar tão grande vou colocar aqui para você ver observa bem, ela ficou parecendo como flocos de aveia fino não coe, tá? tem gente que coa, não coa porque assim ela está integral, é melhor você usar assim você vai usar uma colher de sopa assim, bem cheia pode ser em uma vitamina de frutas pode ser no iogurte, pode ser na salada de frutas pode ser no almoço, tá? uma colher de sopa por dia é suficiente para você ter todos esses benefícios e para nós que estamos emagrecendo é excelente porque ela estimula o colágeno e acaba também com dores no estômago, enjoo, azias então vale a pena, tá bom? então assim nós usamos como farinha não coe e nem coloque no fogão, no forno, nada, não torre totalmente natural, totalmente integral agora é só você tampar e colocar o pote na geladeira se você fizer uma quantidade maior você pode guardar na geladeira até 7 dias, tá? na primeira prateleira da geladeira agora eu vou te ensinar a fazer o leite da semente de melão no caso você vai usar a farinha mesmo vou colocar essa quantidade de um melão, tá bom? é muito fácil de fazer você pode adoçar ao seu gosto eu no caso não vou adoçar porque eu vou usar de um modo que não precisa de adoçar, vou te falar agora mesmo primeiro vamos fazer o leite uma xícara de chá ou um copo de 200 ml para cada melão se você fizer com 4 a 5 melões aí são 4 a 5 xícaras de uma vez, ok? agora é só bater está pronto você agora só vai coar eu vou te dar uma sugestão você tanto pode tomar puro deixa eu coar para você ver como ele fica puro eu vou usar aqui um quadrozinho assim, olha tá vendo? e o funil para poder evitar de cair aqui fora do copo se você não quiser coar nem precisa, tá? mas como é o leite que nós estamos fazendo então eu vou coar vou te mostrar como é que ficou aqui o que sobrou vou passar para cá para o pote para você ver, tá? vou mostrar o leite também de pertinho para você olha o que sobra tá vendo o que sobra? eu não coo eu como isso aqui na vitamina do jeito que eu vou tomar eu só coei para te mostrar tá vendo? sobra assim isso aqui, toda a vitamina está aqui então não deve jogar fora eu só estou coando para te mostrar como que fica olha o leite para você ver ele coado vou colocar bem perto para você ver, tá vendo? parece até leite de vaca mesmo ou leite de coco aqui ele está sem nenhum doce você pode adoçar a seu gosto e tomar e fica muito gostoso já assim colocando um doce seja adoçante, seja açúcar, mel o que você quiser tá bom? então ele fica desse jeito branquinho coado, tá? mas eu não coo, tá? eu como com tudo vou voltar de novo aqui para dentro para você ver que eu uso assim com tudo só coer para você ver como é que fica as vitaminas estão todas aqui então não vou jogar fora mas só quis te mostrar como é que faz o leite se você quer coar você pode coar para você tomar eu deixo assim mesmo você que está acompanhando o vlog Vida Nova 60 sabe que todos os dias no jantar em vez de jantar ou comer omelete eu tomo o meu shake esse aqui é de morango tem ele de baunilho tem de chocolate mas eu gosto muito de morango então eu coloco aqui nessa medida um é a minha janta tanto eu faço isso com o leite de melão com o leite de coco faço com o leite de vaca também porque eu tomo leite de vaca, tá? tem a gente que não toma eu tomo e tomo em integral mas eu gosto olha como fica o shake vou chegar pertinho da cama para você ver não precisa de colocar adoçante e nem açúcar porque o shake já é doce já tem adoçante então vai ficar doce demais agora se você for tomar pura então você coloca a seu gosto o seu doce, tá bom? o mel, do jeito que você quiser agora eu vou tomar com o shake todos os dias quando eu tomo o leite à tarde seja de coco, como eu falei seja de vaca, seja de melão ou de qualquer outra semente de castanha eu coloco o shake tá bom? essa foi a minha sugestão para você tomar com o shake agora se você não gosta de shake parte com a maçã também a maçã é doce não precisa nem de colocar adoçante ou com o próprio melão também você pode bater porque fica gostoso fica melhor ainda para a saúde coloque melão na sua vida e aproveita as sementes a casca também dá para aproveitar eu não estou aproveitando as cascas porque o meu melão não é orgânico então eu estou colocando muitos remédios então as cascas estão ficando mesmo muito contaminadas então eu estou evitando a casca mas a casca também pode aproveitar se caso você tenha o melão orgânico pode fazer o suco com a casca também então come o melão come as sementes come a farinha na comida ou na sua vitamina e faz o seu leite para você tomar ou com frutas ou com o shake ok eu adoro é muito gostoso não altera o sabor fica uma delícia mas o shake que já é doce então fica muito gostoso e também ó sem coar eu coloquei tudo de volta quem está acompanhando o meu vlog Vida960 sabe que eu comecei um alvo de emagrecer 25 quilos até o dia 10 de dezembro e hoje hoje eu já perdi 23 quilos e 900 gramas no dia 7 de novembro vai fazer 90 dias que eu comecei a dieta bom eu estava acima do peso 33 quilos e 600 dá uma olhadinha neste vídeo esse vídeo foi gravado dia 9 de junho de 2017 é o aniversário do meu filho Saulo olha bem como eu estava lá e olha bem como eu estou hoje mas só que eu estava 33 quilos e 600 a mais e eu perdi até agora 23 quilos e 900 o meu vlog era 25 quilos até o dia 10 de dezembro eu achei que talvez eu nem conseguiria porque ia ser muito difícil mas ainda falta mais de um mês para o dia 10 de dezembro então o que eu fiz eu já estou animada a perder os 33 quilos não sei se eu vou conseguir os 33 quilos e 600 até o dia 10 de dezembro mas os 25 eu sei que eu vou tirar de letra porque já foi 23 quilos e 900 e ainda vai fazer 90 dias dia 7 de novembro então se você quiser emagrecer eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as receitas que eu estou fazendo que eu estou usando no meu dia a dia tudo que eu estou comendo que eu perdi no caso emagreci esses 23 quilos e 900 comendo essas coisas eu tirei muitas coisas eu não estou comendo arroz feijão, macarrão farinha, pão já tem mais de um mês que eu não como pão agora o que eu continuo tomando além das minhas coisas da dieta que muita gente não toma é o leite leite integral ainda é possível que eu só gosto de leite integral então se você quiser ver toda a minha dieta que eu estou fazendo olha na descrição tá tudo aí pra você e vou deixar um link também pra você que gosta de plantas eu faço muitos vídeos de remédios caseiros falando sobre plantas e eu vejo nos comentários muita gente perguntando mais sobre a planta que não conhece que nunca viu então vou deixar um link é um livro que é vendido online é baratinho ele é bem barato mesmo eu vou deixar pra você eu tenho ele online por isso que eu tiro muitas coisas novas que eu vou aprender mais coisas a gente sabe muitas coisas desde criança mas a gente vai aprendendo todos os dias estamos aprendendo coisas novas e este livro é muito bom se você quiser saber mais sobre plantas vai te ajudar muito também emagrecer vai te ajudar você a usar de repente você entendeu na sua casa no seu quintal na sua rua e não conhece então este livro vai te ajudar também a você entender mais sobre plantas vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo pra você tanto desse livro online como das receitas de tudo que eu estou usando tudo que eu estou usando no dia a dia vou deixar pra você então daí a minha dica de hoje pra você farinha de semente de melão leite de semente de melão e tomar as vitaminas do jeito que você quiser ou na refeição e ter saúde que você venha ter muita saúde esse é o desejo do meu coração ok fiquem com Deus beijos tchau tchau tchau